Anticristo, na capital, onde o reservatório da Kazan rompeu no dia 6 de setembro deste ano, estão acampados em frente a Kazan. Dez dias de acampamento em frente a Kazan, eles estão cobrando as indenizações. As imagens que você vai vendo são as imagens do dia seguinte, do lamentável rompimento que provocou destruição em Florianópolis. Quem está comigo no local é a Júlia Matos, na frente da Kazan, ao vivo, no centro de Florianópolis, onde a gente consegue ver os acampamentos. Essas são as barracas das pessoas que estão aí, né Júlia? E aí, nada, nenhuma resposta? As indenizações ainda não chegaram? Diga lá, Júlia Matos. Olá, Fernando. Então, a gente já tem acompanhado esse processo de pagamento das indenizações para os moradores da comunidade Sapé, no bairro Monte Cristo, onde aconteceu o rompimento do reservatório já há algum tempo. A gente sabe que esse processo de pagamento das indenizações já começaram, mas algumas informações, trocas, conversas com a comunidade não têm sido muito claras, que é o que parece ter motivado esses acampamentos que estão aqui na frente da Kazan. A gente veio acompanhar e mostrar para vocês como é que está aqui. Como você falou, Fernando, são 10 dias em que essas famílias, são cerca de 36 famílias que participam desse grupo. Durante a manhã, ficam algumas pessoas, outras se cansam, vão para casa. À tarde, retornam mais algumas pessoas. Vocês podem ver que tem algumas roupas por aqui, tem alimento, tem um espaço para as pessoas sentarem. Já são 10 dias, né? E essa situação aqui, ela está se arrastando, principalmente por essa falta de clareza na hora de se comunicar com a Kazan. A gente sabe que muitas informações são passadas a todo momento. A gente sabe que é confuso para a comunidade também. Eu estou aqui com o Rodrigo, eu conversei um pouquinho com o Rodrigo quando a gente chegou, e eu acho que tu pode deixar mais claro para a gente, Rodrigo, com relação às principais dificuldades para essas famílias, para esses grupos, né? O que mais tem preocupado essas famílias para que esse acampamento continue por aqui? Boa tarde. Então, a enxurrada passou, mas a angústia continua. Já são 10 dias de acampamento porque as famílias, assim, em uma atitude desesperada, não viram uma alternativa que não viesse aqui cobrar da Kazan com mais força a aplicação de medidas reparatórias justas. Então, a Kazan não tem enviado informações sobre os processos, não há transparência sobre quais os critérios são aplicados, e muitas famílias, inclusive, são chamadas para os atendimentos, e aqui descobrem que precisam de um novo documento, que precisam de mais notas fiscais, tudo isso que a gente sabe que deveria ser responsabilidade de quem causou o rompimento. Não é o morador que tem que provar o nível do dano causado, sim, ter acesso a uma indenização justa. Certo. Essa questão das notas fiscais, Rodrigo, é algo que a gente já conversa aqui no programa há um tempo. É algo que tem chamado a atenção da comunidade, porque não são todas as notas fiscais que são possíveis nesse momento. Como é que é as respostas, ou qual é a orientação da Kazan com relação a essas notas? Então, a Kazan vem tomando uma atitude muito truculenta, muito desrespeitosa, que é fazer uma cobrança com muita exigência dos moradores sobre fotos de tudo que perderam. Então, se o morador perdeu 200 itens em toda a sua casa, e ele não tiver foto de 10, esses 10 não vão ser indenizados. E o que a gente vem cobrando é que haja uma razoabilidade, que haja uma média também para os moradores poderem ter a sua reparação justa dos itens que perderam. E isso serve para tudo, desde roupa, desde eletrodoméstico, desde móveis, quem que guarda notas desses itens. Então, nada mais justo do que a Kazan contemple esses moradores com alguma medida justa. Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Eu vou chamar também a dona Neuza. A gente conversou com a dona Neuza quando chegou, e o caso dela também é um pouco mais específico, mas é algo que preocupa também. A dona Neuza falou para a gente que ela pede respostas com relação à segurança da casa dela, e não conseguiu resposta até agora. É por isso que a senhora está aqui, né? Dona Neuza, boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui esperando o laudo, né? Para que eles oficializem, né? Para mim, porque a minha casa rachou, né? Com a água que veio, por baixo. Pegou a parte de baixo, abalou a estrutura, abriu de um lado. Eles foram lá, fizeram vistoria, tanto os engenheiros, tudo, e disseram para mim, não, se preocupe, a senhora está muito nervosa. Sua casa vai cair devagarzinho, não vai cair de repente. Eu disse, ó, beleza, vocês são animador. Mas eu quero que vocês me ajudem, né? Não, a senhora vai monitorando. Aí nós vamos estar por aqui ajudando o pessoal tudo, porque estava todo, a população toda dali, nós estávamos tudo em desespero, por causa da... Pô, tem gente que perdeu tudo, a casa, tudo. E esse lado da estrutura, então, para entender qual o nível de segurança que a senhora está ali, a senhora não conseguiu, é isso? Não consegui até agora. Dali dois dias fui, abriu a outra parte, rachou do outro lado, fui lá e até agora, eles vieram lá... Será que vai cair agora? O que está no laudo? Eu peço uma resposta para eles, entendesse? Assim como muitas pessoas também estão esperando a sua resposta aqui. Claro, obrigada, dona Neuza. Ah, a situação da dona Neuza é uma de muitas que estão aqui, muitas outras famílias, né? Hoje a gente pediu algumas respostas para a Kazan, que enviou uma nota para a gente. A Kazan disse que a partir de hoje, até o dia 7 de novembro, vai realizar o pagamento de 30% dos restantes, né? Perante as indenizações de bens móveis ou eletrodomésticos, bens e os móveis de casa. A gente disse que é de 6 milhões de reais, automóveis e móveis de pronto pagamento, aluguéis e lucros cessantes. Esse espaço onde nós estamos aqui, que é o espaço, a sede da Kazan no Estreito, continua recebendo os moradores que querem conversar, tirar as suas dúvidas, né? É importante que marquem os horários também, venham na hora, para que essa comunicação continue acontecendo. A Kazan também disse que até o momento, 556 pagamentos foram realizados. A gente vai seguir acompanhando essa situação, não só da indenização, mas também do bairro Monte Cristo, a situação dos moradores na comunidade do Sapé. Volto com vocês. Muito obrigado, Júlia Matos. Triste, né? Vamos combinar aqui, independente de quem está certo, quem está errado, porque todo mundo tem a sua versão da história, essa que é a verdade, a comunidade, a versão todos nós sabemos bem, as imagens são claras, evidentes, do tamanho da destruição e a Kazan apresenta as explicações, que está pagando, está em negociação, que já foi depositado os 100 milhões, enfim, todo mundo tem o seu lado da história. A gente está aqui ouvindo os dois. Agora, vamos combinar que é um negócio triste, humilhante. Você tem que ir para debaixo de uma lona, ficar na frente de uma companhia pública, para tentar receber uma indenização, por conta de algo que você não tem controle. O povo estava em casa dormindo na madrugada do dia 6, não tinha nada a ver com a história, o reservatório, aliás, paga mensalmente a conta de água, de esgoto, a Kazan. É inacreditável, né? Quando aconteceu o caso na Lagoa da Conceição, foi mais lento. E aí, por isso, me chama a atenção e me preocupa, porque neste caso, agora, do reservatório, tudo pareceu andar de forma muito mais rápida. E isso a gente não pode deixar de destacar, comparando o que aconteceu na Lagoa da Conceição. Mesmo assim, os moradores estão lá reclamando, cobrando uma remuneração, uma indenização justa. E o SBT sempre aqui para dar espaço para os dois lados. E o SBT sempre aqui para dar espaço para os dois lados.